Música 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 Good morning Blair Good morning Blair Não! 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 Não quero sair daqui hoje Good morning Blair Não! Não quero sair daqui hoje, Dorotha Good morning Blair Dorotha, você esqueceu o que você ia falar? É, é, é Rei Clápe É Rei Clápe Rei Clápe O que? Rei Clápe Não, 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 não quero sair daqui Não quero enfrentar a vida Você tem que se levantar para enfrentar a sua vida Não, não, não pode O meu mergulho é para eu precisar Não, não, não Nunca esqueceu o que eu disse Eu ia fazer mais do que Mas não é assim, Godimoni Levanta É Blair meu nome Blair Mas não é assim, Blair Levanta para enfrentar a vida Reaja Aproveite que está assim Não quero, não, não quero nem comer Quer sim, bora, tomar um banho Escovar esses dentinhos para tirar esse bafo de bosta Abaixo da boca Não brota, não Não, não Você faz um café da beca? Sim Bora, levando Bomzinho, bom Uma chiquinha de café Bate, nada vai partir Vamos acordar Vamos acordar Deixa eu ver O que é a menina? Quem é esses dois meninos que estão dormindo no teu quarto? São meus amigos Sim, e por que não dormiu na cama lá embaixo? Dormiu logo na tua cama? Ah, o varinho e o Gustavo, você é doido Minha, são meus amigos, você é doido É, eu faço nada com esse menino Eles são um casal É um casal de amigos Só que a cama de, de, de A cama de, de Casal De casal? Só que aqui, lá embaixo é do solteiro Ou eu botei, eles podem vir ao lado do caminho Do rinho, em cima e embaixo Não Aí, ou eles vão embora hoje Eu acho Bora ver Eu acho não, eu acho bom Eles estão aí Estão Deixa eu olhar para devagar Olha para ele Eles são estranhos Que estranho Tá acordando um menino Bom dia Bora, levanta Acabou Tem hora aqui, ó Na casa da mansão charro Bora Levanta, coisinhas lindas Deixa ele Eles são visitas Perderam a hora do café Só tem agora a hora do almoço Se perder, só jantar Essa caminha delícia Ih, é Uma delícia Flagradas Com Serena e Pimpler Fofocando sobre as chichas C&L Será que um casal irá tirar a página no soncharo? É bom preparar a torta de cremão para o café da manhã Vocês sabem que me adoram Beijinhos A garota do blog O TV Quis menino? Enf operam? Hey! Quer subir a taf? É-te o Tchu Cali Cê tá aqui pro seu prédio Vou te pegar no carro e fazer muito carinho Eu te pego de um paneiro, sempre aqui por seu prezinho Vou te pegar no carro e fazer muito carinho Eu sou meu amor final, vou mostrar que eu sou ciclão Vou te dar muita atenção, é uma tela, uma tela, uma tela Uma tela, uma tela, uma tela, uma tela, uma tela, uma tela, uma tela não Eu vou te dar na sua cara, viu? Álvaro, vá para lá, Álvaro Eu estou com febre, Álvaro Deixa de estar me endoideando, viu? Quem está com febre? Você é de brindadeira normal do corpo humano Doido para ir para casa Vá, já lhe dei folga ontem Beba mais cachaça Crente de talbateco Menino Deixa das tuas brincadeiras com coragem de Deus Vai, 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 sai daqui de perto dele Um chito Ai, doido, ué Ah, meu Deus do céu, Jesus Até amanhã é só eu e você aqui Só eu e tu Está quieto, cachorro da mulher Olha o cotazinho dela Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu Jesus Cristo O povo gosta de você, vai É o que? O povo gosta de você Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Eu nunca vou respirar a fundo Vamos fazer um pouco, não estressa a mim Commentando? O moleque do menino Cante Deixa eu ver Agora échaleça Eu não vou passar não Vamos ver O mesmo Ficou bonito esse, parece que alguém tá ali se vindo aí Álvaro, vá tomar banho Seu cachorro, você já tomou banho Já Tira esses meninos do quarto e se enfia lá dentro Vai, em nome de Jeová Deixa eu limpar aqui, dez minutos Deixa eles, eu vou lá então, rapidinho Se você derrubasse minha comida, Álvaro Agora eu ia dar tudo na tua cara, Álvaro De raiva Deixe ele Boa tarde, Upper East Ciders Estou aqui almoçando Já gravei algumas coisinhas que eu tenho de publicidade Que eu tava vivendo uma vida de vagabunda Vocês sabem já como eu sou, né? Cheguei, me organizei Amanhã tem gravação também Vou só esperar o povo daqui de casa chegar Hoje já gravei umas E já já vou gravar mais episódios Em busca da Moçada Jaira Perfeita Porque vocês sabem que próximo mês Acho que a partir do dia dez vai começar a sair dois por semana Tá bom, gente? Vocês têm um dia abençoado Um beijo Inclusive vou deixar aqui o reloginho no próximo story Do episódio três que sai amanhã, meio-dia Bom? Beijinhos Coisas que lançaram da minha conta, mas eu gostaria que fosse Mas eu quero saber Entendeu? Tem uma menina aqui que todo dia posta viajando os lugares mais ricos Que você pode imaginar Como? Não vejo ela trabalhando Não vejo ela, sei lá Nem com um velho bancando Como? Herdeira não é que eu conheço Como é que pode viver viajando A vida todinha? Com que dinheiro? Só tem esse caro Só posta Faltinha de café da manhã Como? Conta pra gente o que custa dizer Tipo assim Ai, sei lá, é tráfico Sei lá Custa? Entreter minha semana? Não que você já dá conta dela também Mas não é da minha Eu quero saber O que custa? Ela é bonita Gente, eu ia cortar o cabelo Só que tava muito cheio Né? Pra eu ficar bonitinho nos vídeos do YouTube E vou ter que gravar assim mesmo Ó, parteiro, me para no elevador Dizendo que isso aqui é um buquê pra Maria Eduarda Pra mim, irmão Eu tô passada Boa tarde Boa tarde Moça, você já viu quem vai ganhar flores? Já viu isso? Não Geralmente só ganham as piroquinhas, né? Tô passada Tu já ganhou o buquê? Olha aí, tá vendo a Kenga igual a mim Obrigado Gente, eu queria uma intimidade com o povo Que só existe na minha cabeça Eu já acabei de tomar mulher de Kenga Maria Eduarda, dá pausa no tigre aí Dá pausa no tigre Dá pausa, roubadeira do povo Você ganhou um buquê Não sei, mandaram lhe tragar Ó, é outro Abre, abre, abre Ó, é outro Olha, a menina só quer saber derrubar o povo Vai, Maria Eduarda Presta atenção Tu tá pegando o que, menina? Quer dizer, Kenz? Que mentira, menina Juro O porteiro acabou de me tragar Eu só não fumei na hora Que eu tava falando com a Rafa No telefone Vê sem cartinha Tem não, menina Tu comprou agora Juro que não Que porcaria, menina Menina mal amada Como é que descobri Isso aqui de casa? Ó, Bruno Não é pra mim, não É, mulher É pra você Diz logo, menino O que é? É sério, porra Vem cá agora As queigas tão tudo se revoltando É Você ficou com quem nessa viagem, Maria Eduarda? Diga a verdade Eu fiquei Maria Eduarda, olha pra mim Você ficou com quem nessa viagem? Liga logo, vai Você ficou com quem nessa viagem? Liga a verdade Aí é Você ficou com quem nessa viagem? Diga a verdade, porra Ai meu Deus do céu Será que aquele teu ex feio querendo voltar? Quem é isso aí? Casa Rapaz, bota isso não, viu? É sério Não fala o nome do menino? Bota o P, pelo menos Ele nem é feio Quem nem é meu ex Vai menina Eu não sei, caralho Eu acho que foi o cara que ela pegou lá no Arraia do Ex Não, Sarah Não peguei ninguém lá não Tu acha que foi quem, Carol? Eu acho que foi o cabeludinho da academia Que cabeludinho da academia, hein? Não tem nenhum cabeludinho da academia Não é aquele magrinho não que ela fica? Aquele feioso? Tem também o menino da Hope Será que foi o da Hope? Meu Deus do céu Não foi aquele ruivinho não que tem a pinta pequena? Menino Ou foi o loirinho do Mercado? Eric Me dê minha câmera, seu safado Tá vazando água no apartamento, gente O que é esse cachorro? E esse cachorro? E esse cachorrão? Cadê sua irmã? Falando em casa Cadê minha câmera? Tá no carro do choro Você vendeu, não foi? Eu não Emily Amigo Eu amei a decoração da sua casa Por quê? Eu tenho que fazer uma bagunça Gente, conta Amiga, a casa de blogueira é bagunçada mesmo Você não vê a minha? Vem Ai, cara Olha a menina Menina É muito poder me ligar assim Olha a menina Amiga, que delícia Repara que faz Amiga, a pessoa acorda dentro do mar É É maior paz, ó Bicho, eu tô no chão Ai, não, me dá, amiga Eu sou seu amigo já Bicho, tanta coisa já apareceu Amiga, eu posso falar assim Eu já pensei Em dar o meu apartamento pra alguém? Não Entendi, né, Álvaro Ah, não, gente Me dá essa cachorra, então Faz matar a cachorra agora, coitada Gente, olha pra aqui Bicho, toma, viu Olha que top E dá pra ver a cidade lá Bicha, é panorâmico dela, ó Elen Tu tá vendo E até o outro lado Olha pra aqui Como é que você vive com isso tudo fechado, hein Eu não ia viver com isso fechado, não Minha vida é a merda Ou o senhor vai ficar noz Ganhar meu cu aqui O povo voa aí, amiga Álvaro, não sei não Vai dar bom você morar nessa praia Eu sou uma vizinha tranquila Já tu não Você é tranquila aonde, Emily? Só acorda com o Rivotril É mesmo É Gente Só aguarda o episódio Desse apartamento que eu vi aqui Não é esse aqui Isso aqui é da Emily, viu Em nome de Cristo Lindo, tem câmera em todo canto, olha No chão, Brasil No chão, no chão Eu acabei de chegar em casa Gravamos três episódios hoje Visitamos uma casa, gente Que eu acho que vai ser ela, sabia? Tu não achar não, Preta? Vai Acho que a gente merece uma daquela Cara, eu tô muito indecisa ainda Mas eu vou deixar pra vocês acompanharem essa parte aqui Nunca trazer pra cá, não Então eu vou deixar pra vocês acompanharem essa parte no YouTube mesmo E aí que eu quero fazer outras coisas com vocês, né Resenha Não que eu não faça lá Mas enfim, vocês vão entender Repara quem já vem, ué Repara quem lá vem O que é isso? Você tem essa sacola cheia de coisa, hein Sabe que essa semana é semana de comprar produto de limpeza, né Eu sei Porque o velho do iogurte Só compra iogurte, né Só compra iogurte Vem aqui pra gente ver o que é isso Nossa senhora Pia pra sacola da mulher Tá cocô correndo, ah Acabar fim de bosta, viu? Não queria comentar o nome Disco, moço Eu tô vendo esse nome Tá junto com ela Menino, tu tá vendo não É... Menino, tu não tá vendo não É sobre não É da promoção Que tá rolando aí Qual promoção? A menos é pago É da promoção Que tá rolando aí A gente tá pago Se você comprar vende Que eu vejo Você vai concorrer Sabe quanto? O vende que eu vejo Não 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 tá sabendo não, hein Não Menino, você é pago Tá junto, tá pago A gente tá rolando aí A gente tá pago Ou é comprar vende Ou veja Você vai concorrer Disco, quanto? A 17 mil reais A 17 mil reais A 700 reais Oxi Você compra a 17 mil reais na hora Não veja Ô vênix Você vai tá concorrendo No Toma um junto Não 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 Veja Ô vênix No junto Tá pago Sabe Fala Fala Rolando Comprar vende Ô vende Conjunto Tá pago Tá junto Tá pago Veja Ô vênix Você concorre 100 e 100 Você concorre A 17 reais 7 e 100 Agora eu sei Você recebia Na casa da veia Ele mostra de cachorro E o cocô do velho Cala a boca Que ele mudou Você chepa ele Yeah E Esse O O O Tchau, tchau.